Cida é um fenômeno, junto com você e junto com o Fernando. São artistas fantásticos para qualquer televisão do mundo, em qualquer língua. E vocês têm uma capacidade que ninguém teve, que vocês criaram o maior programa de televisão de um clube no Brasil. E provavelmente do mundo. Chamava-se Cib News e foi um talento. Grande parte do sucesso do Clube Israelita Brasileiro se deveu ao Fernando, Resc, ao Fernando e a Cida, que é a fantástica, perdão, Daniel, e a... Não, e aquela moça... E a Perla. Vocês são fantásticos. Cida é um anjo que chegou na minha vida e eu amo muito Cida. E eu desejo tudo de bom para ela. Que cada dia que ela continue sendo essa pessoa maravilhosa e encantadora que ela é. Te amo, Cida. Cida é uma pessoa maravilhosa, tem um coração imenso, uma pessoa muito alegre, traz alegria para a gente. Ela tem, assim, uma coisa... Ela tem um brilho. A Cida nasceu para brilhar, ela é uma estrela. Cida, muita felicidade para você, muito amor no seu coração e muito sucesso, tá? Que você consiga tudo o que você deseja e está correndo atrás. E é isso mesmo, muita garra como você sempre tem. Falem o que falar, você é Cida Moraes. Um beijo, te amo. Ótima festa, Cida é maravilhosa. Todo mundo foi ótimo, gostei muito. Cida é um ser humano aberto, transparente, tranquila, produtiva. E eu tenho o privilégio agora de estar trabalhando com a voz dela, né? Há dois meses sou professor de canto dela. Desejo tudo de bom, que a gente consiga realmente almejar tudo aquilo que a gente bem merece. Uma pessoa maravilhosa, super poderosa, iluminada, talentosa e, acima de tudo, uma amiga maravilhosa, né? E também, né, competente naquilo que ela faz. Cida Moraes é um personagem. Minha amiga, há 40 anos, só tenho a dizer, muito obrigado, Cida, por você existir na minha vida, na vida de todas as pessoas que estão aqui. Cida, felicidade, 50 anos, minha amiga de sempre. Tudo de bom, eu, minha mãe, minha família inteira, nós te amamos como assim, tua família inteira. Felicidades, sucesso, beijos. Cida Moraes é uma artista que virou irmã na minha trajetória como ser humano e merece, na verdade, ter todas as comemorações pela generosidade, não é resque, que ela tem com cada um de nós. Cida é festa, é alegria, é generosidade, é brilho e a gente está aqui para sugar um pouquinho do brilho da Cida e dividir com os nossos colegas. Feliz aniversário, Cida Moraes. Você sabe o quanto você é importante para mim? Quando as louras se encontram, muita coisa pode acontecer. Podem acontecer papos talentosos, cantos talentosos. Por falar em canto talentoso, a minha grande amiga Jane de Castro veio prestigiar a Cida Moraes. Há quanto tempo você conhece a Cida? Ah, bom, eu conheço ela primeiro porque ela fez parte de um programa de maior ibope do Brasil, que é o Big Brother. Quem não conhece Cida? Mas eu não conhecia a Cida de intimidade, né? Eu fui passar a conhecê-la depois que ela começou a trabalhar com entrevista com vocês. Aí eu fiquei mais íntima dela. Hoje eu sou uma amiga, sou fã, adoro, uma pessoa maravilhosa. Estou aqui para prestigiá-la. Ela me convidou, quero que você me dê um presente, quero que você cante na minha festa. Aí eu vim com o maior prazer, me produzir, ela merece. Porque eu só me produzo e só apareço, porque eu gosto da pessoa, né? E a Cida eu gosto muito, porque além de ser uma pessoa muito simpática, generosa, sempre quando me vê me faz muita festa, a mãe dela é muito simpática, quando me vê na rua me abraça, me beija. Então ficou uma amizade muito legal. E eu como artista, para mim é sempre legal participar desses movimentos, esses aniversários, ainda mais quando ela completa 50 anos. Eu acho isso maravilhoso, eu já completei, né? Eu sei o que é 50 anos. O ano passado. É, há três dias atrás. Você acha que ela é uma diva? Ah, eu acho que ela tem tudo para ser. É uma mulher explosiva. Eu não sei diva, porque diva na minha concepção é uma artista tipo Meryl Monroe, Rita Hayes, Jane Russo, Jane Russo, Greta Garbo. Essa palavra diva é uma palavra muito forte. Eu acho que ela é uma mulher gostosa, boazuda, e que ela faz muito gênero do teatro de revista dos anos 50 e dos anos 40, porque a Cida é gostosona, né? é peitão, cintura fina, quadril. Ela tem tudo, ó, modelito violão, violete mesmo. Então eu adoro. Eu estou aqui com o maior prazer. Daqui a pouquinho eu vou cantar duas músicas francesas. daqui a pouquinho eu vou cantar. 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 O Hesco é meu amigo de muitos anos. Não é? É meu grande amigo. É um grande incentivador. Ele está sempre presente nos meus espetáculos, sempre acompanhando a minha carreira. E é muito bom você estar sempre ao lado dessas pessoas que gostam de você. Eu sou assim. Eu vim porque eu gosto da Cida. Eu estou aqui porque eu sou fã da Cida. É uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, pessoalmente, mas é uma pessoa que me... Ela me cativou, assim, logo no começo. Obrigado pela presença. Ah, não precisa agradecer, porque eu estarei sempre... Eu já estou ficando arroz de festa desse programa. Daqui a pouco, Jean de Castro, com essa voz canora. Enchanté, mademoiselle. Ah, oui. Je me chantei a francês. E eu estou aqui no restaurante francês. É a maior responsabilidade, né? Daqui a pouquinho, eu vou cantar para vocês, tá? Um beijo. Bonsoir, mademois e messieurs. Au revoir. Eu vim aqui com a Cida porque eu tenho respeito e um carinho muito grande pela pessoa humana, a figura humana que ela é, pela sinceridade que ela passa e pelo carinho que ela nos trata já há quatro, cinco anos, cobrindo nossos eventos, sempre com muito profissionalismo. Gosto muito dela e estou aqui por isso. Estou muito feliz. Trouxe a Priscila para dançar comigo, que é espetacular. E eu espero que a Cida goste muito, que é sempre um prazer estar com ela. Olha, a Cida como ser humano é maravilhosa, agora a Cida como profissional é realizadora. Eu admiro muito a capacidade de realização da Cida Moraes, que ela faz acontecer, aliás, como você também, Fernando Resch, que faz acontecer. E isso é uma das coisas que eu mais admiro, porque não é só ser artista, é ser artista e conseguir executar a arte que tem dentro de si. Você e Cida são realizadores e eu acho que a Cida é campeã, batalhadora, vencedora, tem um talento no palco incrível, tem um talento para as câmeras incríveis e eu sou fã número um. Hoje em dia todo mundo falou que é fã número um da Cida, mas eu sou fã número um autêntico, primeiríssimo mesmo da Cida Moraes. Sara Mansur veio de São Paulo, especialmente dá um abraço à Cida. Lógico, a Cida é uma maravilha de pessoa, maravilhosa. Eu assisti ela até o fim do Big Brother, fiquei torcendo para ela. Sou fã da Cida. Cida, um beijo para você e que a gente permaneça muitos anos juntas. Te amo muito. É uma honra ser tão pequeno e convidado para uma festa tão grande e tão bonita. Saúde, paz, felicidade. Um beijo, Cida, parabéns. Parabéns, tudo de bom para você, Cida. Beijo no coração, Cida, te amo. Obrigado por você ser minha amiga. Beijo, Cida. Muito obrigado de coração. Um beijo, tchau. Tudo de bom para vocês. Amo vocês. Obrigada pelo bolo. Lindos! Mãe, mãe, sem você eu não sou nada. Eu nem existiria. Obrigada. E assim chegamos ao final dessa reportagem. Mas a vida continua e a alegria contagiante da Cida é para sempre. É uma amiga de sempre, uma companheira de sempre, uma profissional para sempre. C de carinhosa, I de inteligente, D de dadivosa, E A de amorosa. É esse o nome de Cida Moraes. Cida traduz tudo isso numa só palavra. Gente carioca, venha conferir a festa de Cida Moraes. E não podia ser diferente. Cida, que você viva 120 anos, 120 anos de alegria. Sempre com nossos amigos, nossos profissionais, que você é uma profissional, você é uma amiga exemplar. E até semana que vem. Esse é meu rio. E chegamos ao final. Semana que vem tem mais. Lembre-se, sempre às quintas-feiras à meia-noite no canal 14 da NET e outros horários subsequentes. Como não terminar o programa lá em cima, com esse astral, com uma diva do teatro brasileiro, com uma diva da cultura brasileira. Senhoras e senhores, Jane de Castro encantando a nossa tela. É para você o final desse programa. Você que brilha, você fulgura nas nossas telas. Jane de Castro no Gente Carioca. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. C'est lui pour moi, amour lui donne la vie Il me lave, la jubilé pour la vie A la joie, a la joie, a la joie Mon cœur, mon cœur Supervígio Locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio Todos os dias das 10h às 22h O melhor acervo do Rio, Ipanema e Humaitá Pisconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 2522-0153 2522-6893 Supervígio Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Calvície? Queda de cabelo? JPX33 Produto revolucionário Primeiro e único no mundo Desobstrui os bulbos capilares Livrando o couro cabeludo das impurezas Oleosidade, seborréia, caspa Traz à vida os cabelos encapsulados E revigoros vigentes Indicado para homens e mulheres Aprovado pela Anvisa JPX33 O bálsamo para seus cabelos Supervígio Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos Programas de reportagem Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2247-6017 Subtitulado por J.S. Subtitulado por J.S.